E aí boy, foi só um teste boy, só um teste, só um teste, só um teste, Bento, o que você achou, Bento? Não solta, não solta, meu Deus, aonde que estava? Meu Deus, espera que teu pai está chegando, eu não acredito, não solta, segura, não solta, se você soltar você vai apanhar? Não, fica com ele erguido. Salve, salve tropinha Passa lá no canal do meu amigo Pra ajudar o moleque a bater bem inscrito Quem se inscreve lá Coloca um comentário Vim peruca do Holandia Que você vai ganhar um salvezão no próximo vídeo Valeu, falou Duvido Meu pau no teu ouvido Não Calma, calma, falando sério Agora é sério em bolso Na moral, vem aqui comigo Olha o tamanho Da linguiçeta do Paulo Guedes Pelo que conheço de Paulo Guedes Enorme Que isso Aí ele me fode Aí ele me fode Querem saber com quem eu vou me casar? Você se casar Só se for com a Fiona do Shrek, né? Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta Tu tá com o patati patatá Enfrado no teu cu, é? Ou é o circo de solé todinho que tá enfrado nesse teu cu aí Seu arrombado Calma, Cirilo Não precisa se descontrolar Calma, 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 calma É o que você... Lá é o que eu vou me casar? É o que eu vou me casar? E aí o que eu vou me casar? Quero que eu vou me casar? Cuca Leo! Onde está a culebrita? Alba de cima da cama Onde está a culebrita essa? Alba de cima da cama Onde está a culebrita essa? Alba de cima da cama Não sei a culebrita que está a culebrita Não sei a que você não vai! Vou tacar o cu, tacar o cu na tua vara Tá ligado? Chega aqui de novo Bota aí pra fora, eu vou tacar a boca no teu ovo Aí meu parceiro, na rima não se irrita Eu não sanguei, mas eu quiquei na tua pica Mano, tu é gueto, tu que deixa E aí, olha lá, é o Naruto aí Ah lá, o que esse macho escroto já tá fazendo? Pô, pelo jeito ele tá indo roubar a casa do Sasuke, né? Surpresa, safado! Que isso, que isso? Agora eu vou te pegar de jeito Ah é? Vem com tudo então Tá gostando? Tá gostando, seu vira safado Caralho! Só finaliza aí pra você Tá chão, tudo Caralho, mano, você é monstro pra lá A lista tá ressaiindo legal Tá batendo, tá batendo pra lá Deixa a franja, deixa a franja Hoje nós estamos no centro de Ponta Grossa Para saber se a população acredita nessa história Será que realmente os cães ou gatos Podem contrair o coronavírus? Uns animais tão indefesos? Vai devagar, mano, olha aí, é o sinistro a estrada Vai devagar, vai devagar Ih, caralho, que porra é essa aqui, João? Aonde? Aqui, ó, esse barulho Correu, correu, caralho É um duende, caralho É um duende Volta aqui e fala com nós Ai, 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 ai Tá gravando Ô, negão Ô, negão Ô, gelado Ô, gelado Ô, gelado Dá pra ver nada, fi Não vê? Não vê, só vê o conjunto Vê pra mim se a massa tá boa Se a massa tá boa Não, fi, é só pra ver se tá Quanto mais eu vou gemer É, ô, Jorge Meu Deus Come aqui, Jorge Come aqui, Jorge Ó, cara, aí O macaco tá levando a menina, diabo Que peste, esse macaco desgraçado Vem pra cá Ih, meus compas Você acha que eu saquei uma ideia De coronavírus pegando com nós Vai jogar biru Porra, vocês tão ficando doida Porra, vou dar ideia Você tem a pose do rato Aqui, aqui, no riozinho Ainda meta a mãozinha aqui Ode do rato Ui, 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 ui Ninguém, parceiro Não é Ninguém é a pão, parceiro Aqui é a piru Ainda passa aqui, ó Pra vocês, ó Ué, doida Coronavírus pega a gente em nós Que vai dominar a bunda Que vai dominar a bunda É a gaia, parceiro Só a luz mais se espiga Para, não mexe aí Solta o fio Solta o fio Solta o fio Solta o fio Volta o fio Pel spacивать Melhor Da fot Tu pegou no pescoço Felicita Vem, o corpo Você vai Usar A força Vai o pescoço Porque ela pegou no pescoço Usar Usar Lan Abra employee Peggae Vai Caramba Ai Al 운동 E abaixo Vai 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 Nós Vai Mano Ele vai chorar Você Mano Tem que chorar Eu tô aqui Que desgraça, misericórdia, meu Deus Sou homem, puta Governo, não, cofó Esse barulho que a gente está ouvindo é o alarme da agência Segundo Marcos, ele já tocou pelo menos 20 vezes Agora são quase meia-noite Já faz 1 hora e 45 minutos que ele está preso ali dentro E nesse tempo inteiro, ninguém da empresa de vigilância Que cuida aqui da agência bancária, veio até o local Deve isso aqui na cozinha pra mim Vai levar não? Vou falar pro Caio que você mijou na cama e que você mama no madeiro Vai levar não? Com as duas mãos, senão vai cair Vai? Vai logo, senão eu vou falar pro Caio Vocês sabiam que na segunda guerra Os pilotos de avião Eles reclamavam que o sol batia muito no olho, né? E aí, eles inventaram um negócio chamado óculos de sol Porque ele bania os raios de sol do olho Ray-Ban Aviador Vem, tem um! Como que eu vou falar pro Caio que o sol E aí E aí E aí O que é isso?